Quem assiste o Balanço Geral Manhã Todos os Dias certamente já ouviu aquela famosa expressão Deixar o galo cantar! Pois é, hoje você vai conhecer um galo diferente. Estamos no setor Veiga Jardim em Aparecida de Goiânia pra mostrar essa história curiosa. Um galo que tem algo diferente. Aqui mora o Odair, que é o dono deste animal. O que será que esse galo tem de anormal? Tem de diferente? O Odair já tá chegando aqui. Vou passar o microfone pra ele. Odair, tudo bem? Tudo bem. E o galo é diferente mesmo? É um galo diferenciado. Não conta ainda não. Vamos mostrar pro pessoal de casa? Vamos. A gente já tá entrando aqui, já estamos no quintal da casa do Odair. Mostra ali, Magrão. Esse é o galinheiro. Onde está o tal galo, hein? Onde está o galo diferente? Eu nunca vi um galo igual a esse. E acredito que você de casa, talvez também nunca tenha visto, nunca tenha ouvido falar. Odair, vamos tentar pegar o galo? Vamos. Não, é manso. Não, é manso. É ele. Já fez um estrago. É ele. Olha assim. É difícil cuidar. Agora vai pra mim hoje. Vou pegar o galo. Quem riu de mim? Sorry. Quem falou que eu não ia pegar o galo? Olha o bichinho aqui. Uma, duas, três pernas. E é uma perna mesmo, tem esporte e tudo. Tem, tem. Normal, a perna firme. Ela tem osso até na junção em cima. Ele não usa ela pra apoiar, pra andar, claro. Não, não. Ela é móvel. Ela é menor que as outras. Chega a tocar no chão algumas vezes. Mas ele é um animal normal, tirando essa má formação aqui. É um animal que canta, se alimenta normalmente? É um animal normal. Ele canta. Ele é bem normal mesmo. Saudável. Alimenta bem. Canta. Vamos fazer o teste aqui, Magrão. Deixa o galo cantar. Vamos tentar descobrir por que ele nasceu assim? Vamos. Um ano e meio já? Nunca teve a curiosidade de levar num veterinário, de levar em algum especialista? Eu sempre tive, mas aí não tive a oportunidade, não procurei ainda. Mas agora como estamos tendo, vamos procurar. Essa condição que ele tem, provavelmente a gente tem duas hipóteses, né? Que ela seja genética, que ele nasceu com isso, uma deformação, uma má formação genética. Ou que ele era aquele famoso ovo que a gente costuma ver com duas gemas, que teve dois embriões. E nesse crescimento, um dos embriões foi absorvido e acabou que alguma parte ficou desenvolvida aqui, né? O raio-x foi feito aqui e o resultado já está na tela, hein, Jéssica? O que dá para analisar? O que dá para dizer do caso do nosso galo? Então, aqui a gente já vê que não tem estrutura óssea no osso do pubis, a gente só tem realmente uma cartilagem. Ele se difundiu aqui, mas a perna em si a gente consegue remover ela aqui facilmente. Gostou de saber o que realmente aconteceu com ele, viu aqui essa estrutura apontada no raio-x, ou seja, vai ser necessário uma cirurgia, tudo vai ficar 100%. Gostei porque era uma coisa diferente com os estudos. A gente vai poder remover, com certeza vai dar uma condição de vida melhor para ele, que essa perna não é útil, não tem necessidade nenhuma. Tá aí, um caso no mínimo curioso, mas esclarecemos tudo para você de casa. Esse é o nosso personagem de hoje, é o famoso galo de três pernas, então deixa o galo cantar!